Só um rapaziada sem me dizer mais alguém pro assassino espelho idiota, sei. Bora continuar uma bagunça. Ainda que tenha tentado me matar. E isso é melhor ou pior? Não importa. Sua família não é a única com complicações no mundo. Obrigada. Fico feliz que esteja aqui, Barnabas. E eu em estar aqui. Posso ajudar em algo mais? Encontrar minha mater. Ela está viva, Barnabas. Ao menos, Nicolau os achava. Uma boa notícia, louvada seja a era. Qual é o seu plano? Qual o nosso destino, capitão? Por ora, vamos para Fócida. Elpenor disse que me encontraria lá. Ele me deve dinheiro e uma explicação. Entendido, Cassandra. E vamos aproveitar para pedir a sabedoria da Pitya. Se alguém tem respostas para você, é a Oráculo de Delfos. As previsões do Oráculo destruíram minha família. A Pitya tem a sabedoria do próprio Apolo. Mas admito que se alguém optar por ignorá-la, estará cortejando o desastre. Se tivéssemos ignorado a Pitya, meu irmão ainda estaria vivo e a nossa mãe estaria segura em casa. Voltando aos negócios, você sabe onde encontrar Elpenor, imagino. Sua casa é no Porto Peregrino. Mas as últimas palavras de Nicolaus para mim foram um aviso sobre cobras na grama. Acho melhor fazer preparativos adicionais. Elpenor é quem deveria se preparar. Encontre-me no Templo de Apolo, em Delfos, quando terminar de lidar com as cobras. Ah, e Cassandra, com tanta agitação eu quase esqueci. Aconteceram umas coisas terríveis com sua casa. Aquele pardieiro? Mal estava conseguindo ficar em pé. Me refiro a cefalônia. Uma doença se espalhou pela ilha. Dizem que começou em causos. Não parece haver uma cura. Muitos já morreram. Ai, malaca. O sacerdote tinha razão. É só dar a ordem. Podemos voltar para a cefalônia quando você quiser. Obrigada, Barnabas. Vou me lembrar disso. Vamos. Elpenor vai ter que dar explicações. Passar uma molequinha, fizemos uma merda. Ah, isso aqui é só sobrar a segunda loja. Não tem nada. Não tem nada. Itens por aqui! Vamos em frente. Mais tempos! Agora, vamos! Estamos na conta da velocidade! Mais rápido! Mais rápido! Não trai o galáque! Vem em frente! O mais rápido que podemos! Mais velocidade! Avante! Aumentem a velocidade! Mais rápido! Preparam para a luta! A salvo! O Atrasteia vive para navegar outro dia! Mais velocidade! Segurem firme! Os armadores têm que descansar, comandante! Os armadores têm que descansar, do meio! Os armadores têm que descansar, comandante! Rápido! Que vento! Vamos! Vamos! Aumentem a velocidade Vamos Seguem ao mar aberto Mais remor Hora de atracar Chegamos em Kihar Rapaziada, eu foguei minha vida que deu uma engasgada 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 Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.